1, 2, 3 Respeita Não é bagunça O que é que há? Esse balanço É tudo nosso Elegância Pra dançar Sou babu Do nosso morro Resistência Vidical Quem não conhece Tá perdendo É orgulho Nacional Que bate forte No meu peito Essa pequena que eu vou te mostrar Eu vou pegar geral de jeito Estamos chegando à parte emocional Oh 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 Sujeito oh 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 Ó Babu Santana é meu nome, Babu Santana é Spire Sou babu, me respeita, não é babuça, o que é que há? Nesse balanço, é tudo nosso, ele canso pra dançar Sou babu, do nós do morro, resistência, resistência Vigilão, quem não conhece, tá perdendo, é orgulho nacional Passe só, deixe o meu peito, acha pequeno que eu vou te contar Até vou pegar geral de jeito, tamo chegando pra te emocionar Sou babu, do eu morro, sujeito Sou babu, do eu morro, sujeito Babu Santana é meu nome, 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 meu nome é Aqui é a Bacu Santana, aquele nevinho preto Fala o meio da favela que alguém não acreditou Chegou aqui e representou Isso que vem já vivido, que a merda já vai viva Segura aí, Nevo Foda! Boa noite! Boa noite, bom dia, boa tarde O que importa é que você está se ligando aqui Que a gente está se ligando aí É isso aí Hoje, essa energia maravilhosa Ela acontece porque a nossa convidada é muita energia Eu estou muito feliz Eu sou fã dessa pessoa Para mim, elas são símbolos da resistência, da juventude E eu fiquei muito feliz de conhecê-las pessoalmente Eu conheci a Dora Através da Bia Que eu conheci, que a minha presidão foi a minha filha, a Pinar Muito louco isso, né? E a gente se conheceu Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa Vamos inventar alguma coisa Vamos fazer alguma coisa E aí, cara, veio a Tereza Cristina Pô, não, agora estou te devendo uma Eu falei, opa, já vou cobrar Já vou cobrar Aí eu falei, e aí, Camila CDD? Mano, fechou Fechou a cabeça de água-viva que estava aqui há um tempão Né? Isolamento social Pô, fechou Fechado com o paizão Com Dora Alice Tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso Sou babu e é tudo nosso O babu é tudo nosso É tudo nosso E aí, gente E aí, eu falei que ela via, cara Porque é, sobretudo, a representatividade que essa música ganhou O corpo que essa música ganhou, né? O coro Você não vai numa manifestação sem ouvir essa música Sem se sentir representado Trechos, camisa Como é que foi Como é que foi esse ensaio? Como é que surgiu essa música? Como é que surgiu a música em você? Faça um pequeno resumo Primeiro, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui Que é um encontro incrível com várias artistas que eu admiro muito Então, fazer parte disso aqui com vocês é muito precioso E Miss Beleza Universal é um hino de emancipação para as mulheres Diante de todas as opressões que nós vivemos Dentro dessa sociedade patriarcal Dessa sociedade que dita normas de comportamento Que são normas de comportamento doentias Porque, na realidade, essa construção de imaginário de beleza É o que a Erika Malunguinho chama de pacto narcisístico da branquitude Que é essa construção de imaginário simbólico Em que as pessoas pretas antes não se viam Hoje a gente pavimenta uma estrada para o afrofuturismo A gente pavimenta uma estrada de alternância de poder e protagonismo das nossas narrativas Então, Miss Beleza Universal coloca a mulher preta como centro do debate e da discussão E eu continuo falando que as grades do sistema que me prendem Limitam esse espaço dessa ordem e progresso Que é o que está escrito na bandeira do Brasil Que, vindo de uma nacionalidade mista Chico Sais me diria aonde se afoga a democracia E que tem solução Que a queda da hierarquia é anarquia Finda-se o governo Fode o capital É pouco fomento para tanta burocracia Somos escravos de nós mesmos E do que podemos comprar, pagar Comprar A democracia é uma ditadura disfarçada Então, Miss Beleza Universal não vem só contestando esse modelo hegemônico Que foi implantado na sociedade Ela vem questionando que o meu corpo não é aceito Não só nos espaços de protagonismo de beleza Mas também nos espaços de protagonismo de poder Porque o que a gente vive hoje é uma necropolítica É um genocídio da nossa população E as pessoas não matam a gente só de tiro As pessoas matam a gente tirando de nós o imaginário simbólico Então, é muito especial para mim Ter você num programa Que alcançava tanta gente E você e Marcela se encontrarem E a Marcela falando Eu sou muito fã da Doralice Eu sou muito fã da Bia Ferreira Segura aqui na minha mão Vamos trocar uma ideia Vamos pedir esse som Vamos ver se ele toca aqui E uma música que contesta Tudo que está imposto Tocar naquele espaço Foi muito especial para a gente E foi muito feliz Foi muito incrível para mim também Essa questão da música Porque assim que a gente foi entrar na casa Eu sou muito fã do Farofa Carioca Do Sr. Jorge O nosso percussionista Estou com um tempão no Farofa Carioca também Fala para ele que eu curtia muito o som dele E foi engraçada a minha relação com a música lá Porque eu lembro que eu falei assim Vocês vão me chamar para um lugar desse Deixar o microfone 24 horas aberto É sério? É isso? Eu posso escolher minha música Se um dia eu for para o Paredão Aí você imagina Eu fui para 10 Paredões Então a música que eu escolhi Veio me acompanhando E eu assistia Big Brother Eu gostava de Big Brother E eu nunca falei assim Aí eu comecei a bater uma nóia Principalmente quando eu ouvia a Marcela Cantando sua música Eu falei Pô, essa música aí Pô, eu nunca vi uma música dessa Do tipo, desse gênero Tocar aqui, por exemplo E aí eu comecei a ficar com aquilo Na cabeça E eu falei Aí eu lembro que teve uma festa Que falou assim Que a gente tinha que rodar um negócio E a gente podia escolher a música Aí foi muito engraçado Porque a gente começou a jogar aquele negócio E a gente começou a escolher a música Então eu falei Caraca, eu vou fazer um monte de coisa Que nunca tocou aqui tocar E aí, pô Tocou o Mis Beleza Universal Tocou o Cota Tocou Racionais Cara Quando eu vi Racionais MC Tocar no Big Brother Eu fiquei realizado Eu falei Caraca, maluco As pessoas que normalmente assistem Não conhecem Racionais MC Não conhecem BF Não conhecem Doralice Então Não conhece Gabriel Moura Sabe Então fazer essa galera tocar O Djonga O Choice Toda a galera Que a gente conseguiu botar lá pra tocar Foi muito mágico Porque era a conexão Era a conexão que a gente tinha A gente não sabia o que estava sendo lançado A gente não sabia Como o Seu Mis Beleza Já estava em outro cenário Porque já fazia alguns meses Que a gente estava lá Então a música Foi uma das maiores satisfações Que eu tive nessa edição Do jogo lá do Big Brother Que foi a conexão Toda vez que eu me sentia fraco Eu lembro que eu estava Quando eu estava me sentindo rejeitado Aí quando tocou o Mis Beleza Sabe Eu lembro quando tocou o Dabia O Cota Cara Mas me encheu de energia Sabe Porque ali eu ficava Às vezes eu ficava meio oprimido Principalmente quando o meu parceiro de jogo pre-off saiu E eu fiquei assim Caraca, meu irmão Estava me sentindo meio Sabe E aí quando eu ouvi vocês A música que mexia comigo Timaia Quando tocava Timaia Eu lembrava muito da minha mãe Não me segurava Então foi muito mágico E quando eu saí Criar esse contato com você A primeira coisa que eu fiz Foi tirar uma foto sua Com a Bia E mandar pra Marcela Eu falei Morde, veja É muito simbólico O muito engraçado é lá Não, tinha que estar aí Não, é muito simbólico Muito bonito Porque no ano anterior A Gabriela tinha entrado no Big Brother A Gabriela Reblin Sim E ela Quando perguntaram pra ela Mas Gá Como é que você conseguiu aguentar Naquele Big Brother Ganhou a menina mais racista Fascista Estranha Por que que ela venceu E você tava ali Você viveu todas aquelas opressões Como que você suportou isso Ela falou Eu não entrei sozinha Eu entrei com Dora Alice Eu entrei com Bia Ferreira Eu entrei com Mulambre Eu entrei com Equena Eu entrei com... E aí ela começou a falar As pessoas que entraram junto com ela E eu acho que Você não entrou sozinho A gente não é uma abelha A gente é um enxame Na realidade Nós somos muitas ideias Que se multiplicam E criam um movimento Então você entrou junto com a gente Você entrou junto com Racionais Porque as nossas ideias Acabam estando conectadas Nesse movimento De transformação social Que é o que a gente... É de celebrar, né? A gente tá vivo Babu Com certeza Nesse país Uma vez eu fui contestado Poxa, você só falava favela Mas nós que não moramos na favela Também torcemos por você Olha, muito obrigado Vou até forçar meu obrigado Você que não mora na favela E torceu por mim Muito obrigado mesmo De coração Foi uma coisa que me emociona Mas assim A favela Eu tinha certeza Que ia torcer por mim Era a minha certeza Eu fiquei me policiando muito Com o meu comportamento Porque eu sabia que Todo mundo tá esperando a gente errar Tá todo mundo esperando a gente fraquejar Então, por exemplo Eu lembro que eu fui questionado E até algumas vezes cancelado Por deslize Por vício de linguagem E aí eu falei assim Então só esperando eu errar Então tá todo mundo esperando Até o Minha e o Babu errar Entendeu? Eu tinha certeza daquilo E, ah, pô Mas também ele veio de não sei o que Ele veio E assim Eu, quando eu gritei favela a primeira vez Foi isso, cara Nós somos um enxame E dali eu tinha certeza O carinho que veio pós Eu não sabia Foi uma surpresa maravilhosa A torcida do Flamengo Foi uma surpresa maravilhosa Tereza Cristina Todos os meus amigos O meio O meio da O meus amigos atores Artistas É, é, é Foi tudo uma surpresa Mas a favela Eu tinha certeza que ia vir comigo Eu sabia que não tinha Não tinha jeito Era nós E aí é o que eu falei A gente tem que Eu vi um negócio Acho que foi no Foi no Se eu não me engano Foi no No documentário do MC Da Amarelo Inclusive Deixa eu fazer Assistam Assistam Amarelo É Coisa de louco E aí Acho que Eu esqueci o nome da figura Que falou pra ele Um cigarro só a gente quebra Agora um maço É difícil de quebrar, né Porque todo mundo junto ali É difícil de quebrar Eu tô escrevendo um livro Que se chama Da Salú Que é uma tecnologia Uma filosofia De emancipação Pra pessoas pretas Indígenas E latinas Com enfoque Na primavera solar Que é um movimento De alternância de poder Na América Em específico Na América Latina E esse código Ele fala da importância Da gente Primeiro reconhecer De que lugar social Que a gente fala E pra você reconhecer O lugar social De onde você fala Você precisa Fazer alguns recortes Entre eles está Raça Gênero Classe Território O critério etário E a capacidade física E mental Da pessoa que tá falando A partir daí A gente entende Que há um controle Dos meios de poder Por eles estarem concentrados Na mão da branquitude Que não é só as pessoas brancas É um sistema É um sistema Que criou valores De eugenia Que fazem com que A nossa vida Valha menos Os valores do racismo Estão atrelados A esses valores Da branquitude Então quando você entende Que existe Uma camada social Que é detentora Do poder Você como artista Você entende A importância De tomar De trazer pra si As pautas de luta Do seu povo Porque não dá Pra bancar O alienado A louca Que tá tudo bem Que tá tudo bonito A nossa juventude Tá morrendo As nossas crianças Estão morrendo Não tá feliz Sim Essas crianças Têm cor Essas crianças Têm território E a gente consegue Reconhecer isso Então Da Salú Vem também falando Da importância Da gente afrocentrar De nossas relações E da gente trocar Afeto entre nós Da gente trocar Serviços entre nós Da gente trocar Recursos entre nós Tecnologias entre nós E entender E entender que Cada lugar social Traz ou vantagens sociais Ou privilégios Pessoas pretas Indígenas Elas não tem privilégios Elas tem vantagens sociais Então quando você Começa a entender isso Toda vez que eu negocio Com uma pessoa branca Eu explico pra ela Que historicamente Ela já está em vantagem Então ela precisa Abrir mão de algum privilégio Pra que a gente Construa uma luta Antirracista Eficaz A minha arte se pauta nisso Eu acho que o teu trabalho Quando teve a oportunidade De estar no Big Brother E falar sobre esses artistas Que estão aí Denunciando verdades É trazer esse compromisso Essa missão Que a gente tem Se a gente tem um microfone A gente tem um instrumento De poder E a gente fala Por todas as pessoas Que foram silenciadas Por todas as pessoas Que não puderam falar Antes de nós Então o tempo inteiro A gente tem que estar Olhando pra gente Pensando como que a gente Pode construir uma sociedade melhor E quem são os nossos inimigos E quem são os nossos aliados Aliados são os homens Que querem destruir O patriarcado dentro deles Aliados são os homens Que querem destruir O machismo dentro deles Aliadas são as pessoas brancas Que querem destruir A branquitude Que estão dentro delas E a música que a gente faz É pra isso É pra iluminar O pensamento das pessoas E escurecer as ideias Porque os confrontos De astros acontecem E a gente consegue ver As estrelas Mas pra ver as estrelas A gente precisa escurecer Sabe? Com certeza Atenção senhoras e senhores Boas-vindas A Primavera Solar Anuncia um movimento Insurgente na América Latina Uma América Latina Toda feminista Uma geração Embucetada Quebrada no poder Quebra! É pra mexer o corpo E a mente junto É pra mexer o corpo E a mente junto Vem! Moldo high-tech Modelo ocidental Magra, clara e alta Misbeleza universal É ditadura Quanto opressão Não basta ser mulher Tem que tá dentro do patrão Misbeleza Misbeleza universal Misbeleza Patriarcado passa mal Misbeleza Misbeleza universal Misbeleza Moldo high-tech Modelo ocidental Magra, clara e alta Misbeleza universal É ditadura Quanto opressão Não basta ser mulher Tem que tá dentro do patrão Drão, 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 drão Dentro do patrão Drão, 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 drão Foda-se o patrão Drão, drão, drão Foda-se o patrão Moldo high-tech Misbeleza Misbeleza universal Misbeleza Patriarcado passa mal Misbeleza Misbeleza universal Misbeleza As grades do sistema que me prendem Limitam esse espaço dessa ordem e progresso Numa nacionalidade mista Chico, sai-se, me diria onde se afoga A democracia Não haverá paz Enquanto o nosso sangue derramar na terra Não haverá paz Enquanto você for cidadão Apático, cidadão omisso Tem sangue na mão Qual é seu compromisso? Qual a sua missão? Me fala o que te trouxe aqui O que te faz ouvir As palavras que eu vou dizer Como vão interferir na tua conduta Na tua ação Eu tô chamando você Pra fazer uma revolução Tô pensada de morrer O meu povo de padecer Está na hora de acabar Vamos mudar Vamos mudar essa realidade Faça a sua parte Faça a sua parte Vamos mudar essa realidade Faça a sua parte A queda da hierarquia A hierarquia é anarquia Finda-se o governo Fode o capital É pouco fomento pra tanta burocracia Escravos de nós mesmos O que podemos comprar? Pagar, comprar Pagar, pagar, comprar A democracia é ditadura disfarçada A democracia é ditadura desgraçada A democracia é ditadura disfarçada Essa democracia Essa democracia Porque o mundo todo vai ser todo feminista Se cuida Se cuida Se cuida Se cuida Se cuida Seu machista Porque o mundo todo vai ser todo feminista Se cuida, se cuida, se cuida seu machista Porque o mundo inteiro vai ser todo antirracista Mis beleza, mis beleza universal Mis beleza, mis beleza, mis beleza universal Mis beleza, foda-se o padrão Feminismo é a revolução Foda-se o padrão Foda-se o padrão Mis beleza Lindo demais! Lindo demais, amiga! Eu sou fã de vocês, não é à toa. Gente, olha, foi muito lindo, gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu só quero comemorar agora. Muito obrigado. Boa volta pra casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, galera. Galerinha, galerinha. A gente tá aqui com a Dora Lince. Cadê a Bia? Tá, tá gravando. Então, gente, fechado com o Paizão. Meu Deus, já tá gravando. Maravilhoso. É que é tudo ao vivo, Paizão. É que é tudo ao vivo. Então, gente, essa é a noite especial. A gente tá aqui com essas duas maravilhosas. Eu nunca tive a oportunidade no show de vocês, tá? E hoje foi, assim, uma emoção da porra. Vai ter que acabar a pandemia logo pra fazer um showzinho inteiro. Nossa, muito bom. Com certeza. Presença garantida no show dos Cabelos de Água Viva, Dora Lince e Bia Ferreira. Tá faltando o nosso. A gente tem que marcar esse burburinho nosso, da gente trocar esse som junto. Vai ser brabo. Nós vamos botar fogo na Babilônia. Lívia, vocês dominaram o palco, assim. Porra, foi... Obrigada. Muito obrigada. A gente precisava desse fechamento, sabe? Muito obrigada. Muita energia. Obrigada também. Fazer parte da família de vocês, tá? Aqui junto com vocês. É muito gostoso também. Vamos fechar o ano trazendo muita energia boa pra esse ano 2021 que tá chegando. Tá bom. Como foi compartilhar o palco? Ai, cara, você sabe que parte desse projeto aqui foi culpa dessas duas que eu falei. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Eu já era apaixonado pelo trabalho delas, depois a gente se conheceu. E tudo aconteceu, foi tudo se encaixando. E isso ficou bonito porque todo mundo aqui se amava, teve muito sentimento. Que bom. Espero que vocês curtam. Obrigada, menina. Assistam, comentem tudo, gente, porque tá muito lindo. Não, tá bonito demais. Um cheiro em vocês. A gente já se encontra. Acompanha tudo, tá? Valeu. Obrigada. E é isso.